Mano, você sabia que, tipo, nós, seres humanos, conhecemos mais do universo à nossa volta do que o nosso próprio planeta? Tipo assim, a gente conhece mais o sistema solar do que o próprio planeta Terra. Isso é muito louco de pensar, tipo, a gente explorou 5% dos nossos, mas a gente já tem sonda feita pelo homem que tá chegando nos limites do sistema solar. Mas é louco pensar nisso, cara. Existem mais mistérios no mundo sobre o que tem no oceano da Terra do que qualquer outra coisa. O ser humano, ele sempre teve mais curiosidade de saber o que tem fora do sistema solar do que no próprio planeta. O ser humano é meio bugado, tá ligado? E aí volta a questão que eu queria discutir com vocês. A questão de que as pessoas, principalmente as pessoas que mais conhecem sobre o universo, tá ligado? Eles não têm aquele negócio de crise existencial, tá ligado? Porque... eu não sei porquê, mas eles não têm... Tipo, você não vê um cientista com crise existencial. Você vê um maluco igual eu, tá ligado? E eu queria saber como que eles fazem, porque... Deu hitmarker no triple, deu hitmarker no triple, filha da puta. Mas eu queria saber como que eles fazem isso. Tipo, eu só de pensar nisso já fico meio... Eu já entro meio na pogueira de crise existencial, tá ligado? Porque é um negócio foda de se pensar. O nosso universo é de tal jeito... E a nossa existência é tão mínima... Tipo, com ou sem o humano no universo, o universo seria exatamente o mesmo. Tá ligado? É esse o que eu penso. E aí tem uns pensamentos muito foda na minha cabeça. Vocês já ouviram falar sobre o efeito Mandela? Tipo, o que é o efeito Mandela em si? Faz as pessoas entenderem como é o mundo, tipo... Tem duas imagens na tela agora. Qual que é a imagem real? Pra você. Qual que é a imagem real pra você? Da esquerda ou da direita? Pois é, eu sei que vai ter um monte de gente com resposta diferente nos comentários. Mas é assim, é normal, tá ligado? Tipo, eu sei que vai ter resposta diferente nos comentários. Porque isso é uma das partes do efeito Mandela. Tipo, você acredita que uma coisa é daquele jeito. Mas, na verdade, ela nunca foi daquele jeito. E isso é muito louco. E eu tive isso recentemente com Star Wars, tá ligado? Eu achei que Star Wars era, tipo, o filme 7 de Star Wars, né? The Force Awakens, o Despertar da Força. Tinha sido lançado em 2017. Mas não, foi em 2015. E é muito louco de pensar isso. Porque, tipo assim, foi um filme que eu assisti várias vezes. E eu, na moralzinha, tipo, não lembro quando ele foi lançado. Ah não, uns bagulho que eu não entendo também é, tipo assim, a gente tá em 2021, 22, né? Tipo, irmão, a gente tá em 2022 e ainda tem mano que acredita que, tipo, que a Terra é plana, né? Isso faz literalmente zero sentido. Não importa do jeito que você vê, não faz sentido a questão da, tipo, Terra é plana. Irmão, como assim? Mesmo depois, aquilo que eu falei, tipo, a gente tem sonda humana, tipo, objetos feitos pelo homem. Que foi feito aqui, que tá indo pra fora do Sistema Solar já. E tem gente que ainda acredita que, tipo, que a Terra é plana, tá ligado? É um bagulho, é um bagulho muito louco.